Então galera, eu trouxe aí pra vocês um aplicativo, um mini tutorial de como tá resolvendo a pendência aí de tá entrando no aplicativo do Caixa Tem. Muita gente conseguiu a resolver, eu consegui, mas porém muitas pessoas relataram aí, segundo elas, que de hipótese nenhuma conseguiu entrar aí no aplicativo para ver o saldo e movimentar o seu dinheiro que já tá disponível aí no Caixa Tem. Então, nessa questão, eu corri atrás, precisei aqui, fui atrás de informações, que o canal já disse, mas assim, se o inscrito pede, eu faço. Então galera, trazendo informação aqui, tô conectado na internet aqui, a informação pra vocês que eu trago hoje é o seguinte, A Caixa informou, a Caixa Inconômica Federal informou um calendário pras pessoas estarem lá no banco pra tá resolvendo essa pendência. E eles alegam que essa mensagem aí que vocês estão vendo, que muitos CPF não conseguem acessar, é contra suspensa muitas vezes, é devido que o sistema ou a Caixa tá reconhecendo ou tá suspeitando que seja fraude. Aí, como eu falei, a Caixa estabeleceu um calendário, né, pras pessoas irem lá no banco, e outra, galera. E esse calendário tem que estar dentro do prazo aí do recebimento, senão não adianta ir lá que eles não atendem. O presidente da Caixa, o Pedro de Manhões, ele mandou uma mensagem, né, aí deu uma nota aí na imprensa, seguinte, que aquele que procurar os bancos fora da tata estabelecida não vão ser atendidos. Pô, parece até uma ameaça, o cara falou, pô, ó, se você for lá fora da data, não vai receber não, não vai ser atendido não. Até parece uma ameaça, não foi uma advertência dessa, né. O cara é o cara, é o presidente da Caixa, simplesmente já deixou o dito. Se for fora aí da data de pagamento, não adianta ir lá que não vai ser atendido. Eles alegam que é pra não ter aglomeração, né, mas a realidade não é isso que a gente vê. E continuando aqui, como eu disse também, muitos comentários da pessoa falando, relatando, de ter recebido o aviso, né, de um monte de CPF, e muitas pessoas estão relatando aí, de ter recebido, na hora de estar acessando o aplicativo, ter recebido a mensagem, né, pra poder procurar uma caixa, um banco, né, uma agência da Caixa Econômica, e levar um documento de identificação. E essas contas estão sendo bloqueadas, estão sendo suspensas por motivo de fraude. E o banco afirma, o presidente do banco afirma, que quem recebeu essa mensagem, vou ler pra vocês a mensagem aqui agora, é necessário regularizar o seu acesso, procure uma agência de acordo com o seu calendário de recebimento. Eles estão alegando, galera, que aparecer essa mensagem pra você é porque a sua conta tá com suspeita de fraude. Não adianta questionar, não adianta questionar, não adianta falar nada, não adianta ligar lá pro 111, tem que ir mesmo na agência, levar o documento pra provar que você é você, né. O sistema tá acusando isso aí, de conta suspeita. Então, é bom que é de segurança, né. Vamos colocar o lado positivo da história, isso é bom pra segurança, que você sabe que você mesmo vai pegar seu benefício, né. Tá sendo incômodo? Tá, né. Tem que ir lá, tem que ir fazer aquelas filas de nome? Tem. Mas vamos conveniar aqui também a segurança. Melhor do que você chegar lá e não ter nada de verdade, acontecer o golpe de verdade. E continuando aqui a notícia, galera, que tem data, tá, pra poder ir lá no banco pra poder resolver essa questão. Vou passar aqui pra vocês o calendário. O calendário para o desbloqueio da Caixa tem na agência de acordo com o mês de aniversário. O nascer de janeiro a fevereiro e março tem até 24 de julho. Ou seja, já perdeu essa data. Não vai conseguir ter acesso de jeito e maneira. Porque o presidente já falou, ó, quem estiver fora da data não vai receber, não vai ser atendido. Então, galera, tem que ficar atento aí às redes sociais, tem que ficar atento aí aos noticiários, porque sabe que tá tendo muita dificuldade de receber esse benefício. Já começou lá do auxílio emergencial de 600 reais. Até hoje tem gente que não recebeu nada, estão aí conseguindo. Tem gente que tá em análise pra ter ideia. Então tem que ficar de olho mesmo. E agora é o auxílio emergencial do FGTS também, tá dando muito problema. O meu tutorial aí rapidinho, se vocês olharem aí no meu canal, vocês vão achar. Muita gente tá conseguindo resolver, sem pisar aí na Caixa. É só uma questão russa, aparece a mensagem. Se aparecer a mensagem aí bloqueada, ou não consegue entrar, que o seu telefone tá com muito CPF cadastrado, é só criar um segundo usuário. Segue aí o tutorial, é rapidinho aí, curtinho e faz de fazer, que você consegue resolver rapidinho. Mas agora nessa questão aí, que se não tiver conseguindo mesmo, e tem que ir na Caixa, peço muita atenção na data. Porque quem foi nascido de janeiro, fevereiro e março, até 24 de julho, já passou. Quem foi nascido em abril e maio, é de 27 a 31 de julho, já passou também. Então, observa se não é essa questão também, que vocês não estão conseguindo entrar aí no Caixa Tem. E nascido de junho a julho, tem o dia 3 até 7 de agosto. Tá na data. Que hoje é 6. Corra. Vai logo na Caixa. Não tem jeito, vai enfrentar aquele filão, vai ter que enfrentar. E tem o nascido de agosto, setembro e outubro, que vai do dia 10 a 4 de agosto. De 10 a 14 de agosto. Então, esse aí não está mais aliviado. E o de 9 de dezembro tem 17 a 21 de agosto. Essas datas aí foi que o presidente da Caixa deu para as pessoas irem até uma agência para regularizar essas questões aí, que não estão conseguindo acessar o Caixa Tem para o FGTS. Mas agora eu pergunto, como que não vai aparecer mensagem, muito CPF cadastrado no seu celular, se você usa o Caixa Tem, o FGTS, o Banking, tem o Banking também da Caixa, tem o Carteiro Digital, que tudo usa o CPF e é do governo, não adianta. Se é do governo federal, é um sistema só. Então, vai aparecer mesmo, galera. Eu recomendo tentar trocar de usuário aí, e antes de enfrentar as filhas da Caixa, tentar trocar o usuário do telefone, tentar fazer de novo. E corra, se não conseguir, corra para a Caixa, para não perder a dada. Se a dica foi válida, se gostou do vídeo, eu convido a vocês a dar um like, compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito, para as próximas notificações. Deixar nos comentários aí, que eu vou trazer mais informações, se quiser que eu traga mais informações aí sobre o FGTS emergencial, sobre esse aplicativo que a Caixa Tem, eu vou continuar trazendo aqui até acabar essa questão toda, vamos ficar de olho junto. E é isso, galera. Tenha um bom dia a todos, uma boa tarde, uma boa noite, e até o próximo vídeo. E é isso, galera.